Então, como eu dizia para vocês, nós estamos recebendo os deputados eleitos, ou reeleitos, né? E tem uma pessoa aqui hoje, gente, que eu tenho um carinho tão especial por ela, acompanho ela há tanto tempo, essa pessoa que tem uma história de vida fantástica, que é a minha querida Cloara Pinheiro, que se elegeu pelo PSD. Deixa eu te dar um abraço, porque aqui nós temos que quebrar... O homem arrepiou agora, de emoção. Quebrar protocolo. Querida, você não tem noção da alegria que eu fiquei? Estou emocionada. Olha, é verdade. Estou emocionada de verdade. A gente se emociona, porque ela fala... A Cloara está falando que é minha fã. Imagina só como que eu fico aqui, dona Pamela Motta, que está até gravando para a gente ali, querida. Que satisfação ter você aqui. Agora nós vamos ter que respirar para poder conversar. Vamos lá, vamos começar a entrevista aqui, gente. Vamos começar a entrevista. Ai, que bacana. Cloara, primeira coisa que você vai... Essa elegância que é natural, né? Essa elegância natural que você tem. O que tem a ver a cor da tua roupa com a tua campanha, Cloara? É, primeiro, bom dia a todos. Meu Deus, que delícia voltar nessa casa, essa casa maravilhosa que me abraçou durante seis anos. Fernanda, é um prazer estar aqui e eu quero contar um pouquinho da cor. Você sabe que quando eu fui pedir os votos e falar, quando fui assim, meu patrão falou, a partir de amanhã você vai ser a minha candidata, a nossa candidata, pela tua história de vida. O que que eu fiz? Eu chegava e pedia os votos, porque eu acredito nisso. Eu olhava para as pessoas e falava assim, eu tenho 15 anos em serviço social, eu perdi uma filha com câncer, a minha filha não tinha olho e o sonho da minha filha com retinoblastoma era ter um olho cor de uva. E aí eu conto toda a história da minha filha, por isso, da cor. E depois eu transformei a dor em amor. Em homenagem à minha filha, toda a minha campanha foi cor de uva. Depois disso, Fernanda, você sabe que eu sou madrinha do Hospital do Câncer, madrinha da Toque de Amor, do Iléce, da Pai e 25 anos de TV. Então, toda a minha campanha foi em homenagem à minha estrelinha Carolina, cor de uva. É verdade. A gente se lembra até hoje, né, de tudo isso que aconteceu. Clora, e o que você pretende desenvolver na Assembleia Legislativa? Que linha de trabalho você vai continuar nessa mesma pegada social, né, com atenção aos mais necessitados, às pessoas que têm também essa doença, né, Clora, e precisam de um tratamento? Não só com câncer, né? Também sou a madrinha lá do Iléce e nós, conversando lá com a Sueli, que é lá do Iléce do Cafezal, e com todas as coordenadoras de escolas especiais. Nós estamos falando sobre o pós, depois de 13, 14 anos, a criança não tem assistência. Não tem assistência de fisioterapeuta, não tem assistência de, sabe? Então, nós vamos continuar com isso. Já falei com o Beto Preto. Nós vamos colocar, nós vamos continuar. Imagina, você tem um filho especial e depois de 13, 14 anos, ele é cadeirante. Ah, não tem mais uma fisioterapia, não tem mais uma terapia ocupacional. Não pode existir isso. Também outro assunto, nós, durante toda a nossa campanha, nós percorremos vários lugares. A Cifil, você conhece, lábio leporino. Se não tiver uma ajuda, eles atendem mais de 150 crianças e adolescentes. Se não tiver ajuda até o final do ano, dia 31 de dezembro, eles fecham. Outra coisa, mães com crianças com autismo. Eu nunca vi como tem crianças e adultos autistas. Nós vamos falar sobre isso também. As casas de apoio. Casas de apoio, porque os nossos hospitais, gente, olha, é coisa mais linda. Nós temos médicos maravilhosos, nós temos o Hospital do Câncer, que eu sou mais ligada ao Hospital do Câncer. O tratamento é perfeito, mas e onde ficam essas famílias? Essas famílias precisam de mais casas de apoio. Porque nós temos a nossa toque de amor, que é maravilhosa. Você já ouviu falar da toque de amor, não é? Então, nós precisamos não pedir só, pedir para a comunidade. Eu preciso de um pão, preciso de uma manteiga, preciso disso. Porque eles vêm fazer tratamento, chegam as vãs do lado do Hospital do Câncer, e aí as pessoas chegam. Me emociona muito falar isso, porque eu já cheguei lá e não tinha. Era pãozinho com margarina só. Pessoas carentes, que vêm trazer os seus familiares. Carentes, que vêm fazer o tratamento. Vêm trazer os seus familiares, deixa o familiar no hospital e precisa de um apoio. Não, esses familiares também e os pacientes, que eles precisam chegar em jejum para fazer quimio e rádio. E aí eles vão até a nossa casa, a toque de amor, que foi fundada por um casal que teve câncer só quando a gente passa por isso. Então, nós precisamos, não que é só a comunidade, dependendo da comunidade. Eu levei também o Beto Preto lá, sabe? Ele falou, meu Deus, é uma casa. E eu falei, e essa casa tem amor. Então, é mais ou menos por aí. Já me perguntaram, você vai cuidar do buraco, da vila, não sei o quê? Não, não é bem isso. É outra pegada, é outra linha. Quem conhece a sua história sabe que a sua vibe é outra. Porque nós temos vereadores, ótimos vereadores para fazer isso. A minha, como você falou, a minha vibe é outra. É o ser humano, é falar sobre empreendedorismo. Na minha carreira, eu fui assistente social da Guarda Mirim. Eu coordenava 500 meninos. Então, olha, chegavam, a gente preparava do tempo, não sei do teu tempo, da datilografia. Era o teu tempo, da datilografia. Tinha escola de datilografia. Então, aí nós preparávamos as crianças e encaminhávamos para o mercado de trabalho. Então, esse, você preparar, a educação para mim é tudo, não é? Você com a educação, você tem tudo. Preparar e mandar para o mercado de trabalho, fazer essa base. Mas de que maneira? Porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão depressivas. Então, lidar com o ser humano, trabalhar com o ser humano, com mais amor, com mais carinho. E agora, como eu vou estar lá na Assembleia, 10 mulheres só na Assembleia. É histórico isso, hein? Aumentou, aumentou bastante. Isso para nós é fantástico. Agora, Clóara, é o que eu sempre digo aqui. Cada um tem uma vocação. Sim. E a tua vocação natural, pela tua história, pela tua natureza, é essa, é o ser humano. Você tem um carinho com as pessoas, que é uma coisa... Tem gente que tenta fazer isso, mas não é que nem a Clóara. A gente sabe disso. Quando se abraça... Graças a Deus. É diferente. Então, a gente deseja a maior sorte do mundo e apoio. Pode contar com o nosso apoio aqui para divulgar as causas, para aumentar essa rede, para trazer gente, gente do bem, como você, para cada vez mais fortalecer o apoio a essas pessoas que tanto precisam. Eu que agradeço o carinho de todos vocês. Eu estou aqui ao lado de um grande amigo, mas ofereço a vocês o meu carinho e a minha sala na Assembleia. O que vocês precisarem... Olha, Ju, por Deus, estou tudo arrepiado. O que vocês precisarem? Porque antes eu tinha um microfone como instrumento, agora eu vou ter. Eu falava para um milhão e 500 mil pessoas, vamos falar para 11 milhões de pessoas. E as portas da sala da Clóara Pinheiro, do meu gabinete, vão estar abertas. Você sabe que eu sou assim. Claro. Eu não mudo. É a nossa casa. É, vou representar vocês. Muito obrigada pela eleição, muito obrigada pelos 26 mil votos, 35.151 no todo o Paraná, a primeira eleição. Maravilha. Além de Londrina, teve outras cidades também que votaram de você, muitas outras cidades, né, Clóara? Eu tive voto em Morretes, em Guaratuba, em... Nossa, foi muito lindo. Graças a essa tua visibilidade. É gratidão, gratidão. Só tenho que te parabenizar. Muita gratidão, tá? Que Deus abençoe vocês e, olha, logo, logo... Já estamos trabalhados, não paramos. Já começamos. Não, o trabalho é. O teu trabalho é natural, como eu disse, né? Agora você só vai ter esse apoio na Assembleia Legislativa. Vai, vem cá. Parabéns. Obrigada, gente. Nos represente bem. Estamos bem representados lá, eu tenho certeza. E claro que nós vamos tirar a nossa foto daqui a pouco oficial. Claro, com certeza. Gente, ó, beijão pra vocês. Obrigado, Clóara Pinheiro.